O São Francisco é um dos principais rios do Brasil. São mais de 2.700 quilômetros de extensão. E um acordo de cooperação com as Forças Armadas dos Estados Unidos vai ajudar a reestruturar o transporte pelo Velho Chico. Apesar de ser um dos rios mais extensos do país, menos de 10% do São Francisco é navegável. A areia que se acumula no fundo do rio, por conta da erosão e da falta de contenção nas margens, impede o tráfego de embarcações. Principalmente na época da seca. No entanto, a hidrovia é a principal estratégia do governo para escoar a produção agrícola da região. Por isso, um contrato de cooperação foi assinado em dezembro do ano passado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, a Codevasf, e o Corpo de Engenheiros do Exército Americano, que tem mais de 200 anos de experiência em promover a navegabilidade de rios. Nesta terça-feira, uma comitiva americana veio à Brasília para apresentar as estratégias para conter as margens, controlar a erosão e melhorar a navegação no rio São Francisco. A navegabilidade do rio São Francisco vai proporcionar o transporte de carga a baixos custos, é o transporte mais eficiente, com menor custo por tonelada de transporte e de menor impacto ao meio ambiente, é o que menos polui, e isso vai tornar toda a nossa produção agrícola mais competitiva. Pelo acordo firmado com a Codevasf, instituição vinculada ao Ministério da Integração Nacional, os técnicos norte-americanos vão prestar assessoria técnica durante três anos. Até agora, foram previstos 12 projetos de navegação aquaviária. São obras edificantes no sentido de impedir a continuação do assoreamento, obras de desassoreamento, e a gente também está buscando construir projetos para desmontar, desmobilizar alguns trechos que existem rochas quase aflorantes.